Fala galera do Rapinas no Mar, está começando a 15ª edição do Rapinas News, o programa que vai deixar você informado sobre as principais notícias do nosso time do coração, o Searos T-Rox. Se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ativa o sininho das notificações e venha conferir essa edição de muita entrevista. Demonte Jones se apresenta Nossa grande aquisição nesse período de free-ace, o defensive tackle, Demonte Jones, concedeu a primeira entrevista à imprensa local no centro de treinamento do Searos T-Rox, nessa semana. Vamos aqui aos principais pontos abordados acerca dessa entrevista coletiva. Um primeiro ponto foi sobre o processo de negociação entre o defensive tackle e o Searos T-Rox, abre aspas para a resposta do jogador. Searos chegou com muito interesse, foi um longo dia e não esperava por isso, aos poucos foram me convencendo a vir para cá. Outro ponto a ser questionado é sobre o seu estilo de jogo, e o jogador falou que é um jogador com motor intenso e que ama perseguir o quarterback adversário. E para finalizar, ele falou sobre Pete Carroll e o ambiente do Searos T-Rox. Ele falou que o vestiário é um ótimo ambiente e que não existe um ambiente militarizado em Searos. A volta de Jaron Reed Ainda nessa temática, que também concedeu entrevista, foi o defensive tackle Jaron Reed. Vamos aqui aos principais pontos falados pelo jogador. Ele falou que voltar para Searos seria uma questão de tempo, mas ainda tinha dúvidas quanto ao desejo da franquia em relação a ele. E que quando recebeu a ligação da nossa franquia, não teve dúvidas em voltar. E vamos aqui abrir uma aspas para a declaração do jogador. Quando você está com as pessoas no centro de treinamento, vai muito além do esporte. É um time, uma organização que deixa você ser você mesmo. Então outro jogador aqui, esse jogador que já conhecia o ambiente do Searos, mas também destacando esse bom ambiente, que é o nosso time do coração. Estar no Searos T-Rox é estar em um bom ambiente. Bezos volta à pauta Nessa semana foi oficializada a venda do Washington Commanders, no valor de 6 bilhões de dólares. Com isso, voltou a surgir um burburinho nos bastidores da NFL do bilionário Jeff Bezos, terceiro homem mais rico do mundo, em adquirir o Searos T-Rox. Segundo fontes internas da NFL, Jeff Bezos tem ciência do desejo da atual proprietária do Searos T-Rox, Jordi Ali, em vender tanto o Searos T-Rox como o Porto T-Rox Blazers da NBA em 2024, quando se encerra o prazo de divisão de lucros com o estado do Washington. Jeff Bezos, ele é um dos CEO e um dos proprietários da Amazon que tem sede em Searos e ele tem um desejo em adquirir a franquia. Então quem sabe em 2024 em diante, há muitos indícios do Searos T-Rox ter um novo proprietário. Visitas de topo No processo de draft, todas as franquias da NFL têm direito a se reunir particularmente com 30 jogadores. Isso dá a entender também um pouco do que cada franquia vai fazer nesse processo de draft em relação aos seus selecionados. Vamos aqui aos principais nomes, ou os mais conhecidos, que foram visitar o Searos T-Rox, nesse processo de entrevistas particulares. Temos aqui o Jalen Carter, Defensive Tackle de Georgia. Temos o Kyle Ringo, que é cornerback também de Georgia. Temos o Trenton Simpsons, que é linebacker de Clemson. Temos o Barton Young, que é Edge de Tennessee. E temos o Adetomiwa Adevalori, que é Defensive Tackle de Northwestern. Então, aqui temos os principais nomes, as principais visitas ao Searos T-Rox, são jogadores de defesa. Será que o Searos T-Rox vai focar somente na defesa nesse processo de draft? E quais desses jogadores você gostaria da nossa franquia na próxima temporada? Então é isso. Essas foram as principais notícias da semana, no nosso resumo semanal. Então se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ative o sininho das notificações. Nessa semana teremos o Mock Draft do Rapinas do Mar, quais seriam as escolhas feitas por nós. E faça o seu Mock Draft também, para que durante a live, conversarmos acerca das nossas escolhas. Também temos um esquenta, em relação ao próximo Rapinas News, ao Draft de 2023. Estamos a menos de 15 dias do Draft. O que o Searos vai fazer com a escolha número 5? Então também acompanhe os textos do rapinasomar.com.br e as nossas redes sociais. E go Rocks!